Em primeiro lugar, eu estou muito contente porque é a primeira vez que eu chego por aqui sem que o Chaves me receba com uma pancada. Fico devendo. Quê? Chaves. Mais barriga com o senhor respeito, viu? Quê? Digo, digo, mais respeito com o senhor barriga, viu? Ah, caramba. É verdade que agora estou muito feliz porque é a primeira vez que eu chego nessa vila sem que o Chaves me receba com uma pancada. Fico devendo. Mais barriga, o senhor respeito, viu? Quê? Digo, digo, Chaves, por que que não vai brincar por aí? Isso, 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 isso.